O que é que é que faz? O que é que faz? O que é que faz? E é o pistão. Olha, compressão, estás a ver? Agora a explosão. Exaustão. Estás a ver as luzes? Compressão. Power. Estás a ver 300 mil. 300 mil. Mais um motor. Para saber. Onde é que está o que é? Transmissão. Pestão. Câmara de combustão. É tipo... Válvula. É, diz ali. É, diz ali, me tem que falar. Tchau. 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 Tchau.